Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, parabéns pra você Nessa data querida, muitas felicidades Muitos anos de vida Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ele o teu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ele o teu amor Parabéns pra você